Olha, eu quero trazer para vocês aqui que suspeitos de cometer roubo contra motorista e aplicativo foram presos em Teresina. Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira, suspeitos de cometer roubos contra motorista e aplicativo em Teresina. As prisões foram efetuadas pela Polícia Civil através da Operação Aplicativo 2 e ocorreram na região do Parque Universitário, Zona Leste de Teresina. A Operação Deflagrada visava o cumprimento de duas prisões preventivas e seis mandados de busca e apreensão. Os homens são suspeitos de cometerem os crimes contra diversos motoristas e aplicativo, subtraindo seus veículos. A ação é continuidade da Operação Aplicativo 1, deflagrada em 30 de novembro de 2023, que teve como resultado a apreensão de seis menores também envolvidos nesses crimes. Durante os crimes ocorridos na região do Parque Universitário, os menores apreendidos eram suspeitos de praticarem atos com extrema violência, como amordaçar, agredir, lesionar com faca, colocar as vítimas no porta-malas dos veículos subtraídos e até dar disparos de arma de fogo, informou o coordenador do Departamento de Roubo e Furto de Veículo, o DRFV, o delegado Marcelo Dias. A ação foi realizada pelo DRFV, com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o BP Rony e o Canil da PM. Rapaz, que loucura, hein? Eu, hein? Tá difícil. É brincadeira, não. Olha, nós vamos trazer aqui uma reportagem do Wilson Jones, que mostra que um foragido, ele foi preso após ameaçar a namorada. Um homem foragido do sistema prisional, foi preso após a namorada procurar a polícia, para denunciar que havia sido ameaçada de morte pelo homem. Policiais Militares do 13º Batalhão conseguiram prender este homem, que seria foragido do sistema prisional. O comandante, as minhas informações dão conta de que a denúncia chegou até o batalhão, para os senhores, e os senhores foram até o local. Exatamente. Ele estava num bar bebendo, lá num bar chamado Bar do Rafael, além do Francisco Trindade, foi feito reconhecimento e dado voz de prisão ao mesmo, no local. Bom, ele falou qual crime e ele respondeu? Não, não, não. Ele não declarou nada. Por que fizeram essa denúncia? Essa denúncia chegou até os senhores? Ele chegou a ameaçar alguém no bar? A vítima estava sendo ameaçada por ele, no caso, uma menor de 17 anos, que morava junto com ele, com a mãe, e ele mesmo estava ameaçando a mesma. E a mesma resolveu denunciá-lo ao batalhão e nós fizemos a prisão dele. Então, ela chegou a denunciar, dizendo que estava sendo agredida por ele, ameaçada de morte, e revelou que ele seria um foragido do sistema prisional. Exatamente. Diante disso, os senhores chegaram a confirmar? Vai ser confirmado agora, mas tudo indica que sim, porque até mesmo lá no bar o pessoal o reconheceram como foragido do sistema. Uma outra informação que recebemos é de que ele estaria armado com uma arma de fogo. Essa informação também chegou para os senhores? Chegou, mas no local não foi encontrado nada em relação à arma de fogo. Então, os senhores resolveram, durante essa abordagem, ele esboçou algum tipo de reação? Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Ele tentou se evadir dentro do bar, mas não conseguiu. Então, mas mesmo assim os senhores conseguiram capturar? Exatamente. Então, agora tudo será visto com o delegado de plantão na central de flagrantes? Está aí, o camarada com dívida na justiça e ainda estava ameaçando a mulher. Se deu mal, rapaz. Se deu muito mal.